E aí, galerinha do YouTube! Tudo bom? Tá frouse! Beijo, querida! Bom, meus amores, o vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vim trazer um vlog do meu dia pra mostrar pra vocês como que é a minha rotina de organização aqui da casa e de gravação. Calma, aqui tá passando um caminhão. Pra mostrar pra vocês como que eu concilio tudo, enfim, mostrar um pouco do meu dia que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam de um vídeo assim, mais realzão, mostrando faxina, mostrando o dia a dia da garota mesmo. Então é isso, gente. Acordei já faz um pouco de tempo, já tomei café, ainda estou de pijama, né? Mas, já gravei uns videozinhos que eu gosto... Iniciando esse negócio de gravação, eu gosto de sempre, todos os dias da vida, postar lá no Instagram logo de manhã umas dancinhas, né? Quem conhece sabe umas dancinhas do Tico Teco. Eu gosto de postar lá no Instagram como bom dia pra já animar. Então eu já gravei isso, por isso que eu ainda estou de pijama, porque assim que eu acordo eu já vou fazer lá. E tomei café também, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou organizar aqui o quarto, dar um jeitinho na casa aqui primeiro, né? Como eu gosto de fazer. E aí depois eu já vou mostrar pra vocês como que eu me arrumo pra gravar, enfim... Minha rotina, meu jeitinho, minhas coisinhas, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar o quarto. O pijaminha da garota. Da Barbie, quem amou? Hoje eu não fiz o negócio de prender o cabelo assim, que eu sempre faço, né? Porque... Na verdade eu fiz e soltei agora, porque senão ele fica muito marcado o cabelo. E eu fiz ele ontem, o cabelo. Aí acaba que ele fica muito marcado. Eu nem penteei hoje, né? Tudo é bom, bom dia. Mas enfim... O quarto vocês já estão acostumados a estar sempre essa bagunça, né? Já deixei o notebook ali porque eu vou escutar uma musiquinha enquanto eu for dar um jeito aqui no quarto. Meu irmão também já tomou café, ele que tá lá no quarto dele agora. Gente, aqui a sala tá uma bagunça. Eu não arrumei a sala ontem, acabou que eu não arrumei. Não sei nem porque eu liguei a luz, tá de dia. Enfim, tá uma bagunça. Cozinha também, tá meio bagunçado. Eu lavei uma loucinha antes de dormir ontem. Mas já tem a do café da manhã, enfim. E o banheiro a mesma coisa de sempre. Nada de muita bagunça. Então vamos pro quarto arrumar. E o banheiro a mesma coisa. Bom, aqui já tá arrumado, né? Daquele jeito. A gaveta também é arrumada como sempre. Vocês já sabem onde fica cada coisa. Eu só tirei os papéis rosas que ficavam... Tinha um papel rosa embaixo das makes. Eu tirei, gente, porque já tava ficando meio sujo. Eu coloco o papel pra não sujar o móvel, né? Porque, tá vendo, fica todo manchado. Eu odeio isso. Aí como já fica as maquiagens aqui dentro, mais chance ainda de sujar. Então eu coloco um papel embaixo das makes. Rosa, mas ele tava ficando sujo. Então eu tirei e deixei sem agora. Depois eu tenho que comprar mais pra eu colocar. Mas tá arrumadinho. Vamos pro resto agora. Bom, ó, gente. Tudo arrumadinho aqui. Já aspirei também o tapete, varri o chão. E eu tenho muita preguiça de levar o lixinho que eu varri do quarto até a pá pra jogar no lixo. Eu vou, varro o quarto inteiro. É varro o que fala? Eu varro, não sei se tá certo. O quarto inteiro e o lixo que fica, o pó, eu tiro com o aspirador de pó porque eu tenho preguiça de pegar na pá. Mas o quarto tá arrumadinho, gente, ó. Esse notebook só que não fica aqui que eu tô levando ele pra todo canto porque eu tô escutando música nele. Mas o resto tudo arrumadinho. Então já vamos pra outro coma. Música Música Bom, gente, sala já arrumada, ó. Tudo certinho por aqui. Dá a luz aqui pra mim, isso aí, isso. Obrigada. É, aí agora eu vou dar um jeito na cozinha. Não tem muita louça, mas também não tem pouca, entendeu? Ontem, como eu falei, acho que eu falei já aqui pra vocês, de noite eu lavei. Mas aí depois meu pai foi fazer comida, depois disso. Então, assim, já sujou de novo, né? Aí eu vou aproveitar, já vou dar um jeito na cozinha e já coloco o papá pra gente comer. Entendeu? Enfim, gente, é isso. Vamos lá. Esse lavar a luz é tão legal, né, gente? Tão legal, tão divertido. Tô super ansiosa. Eleva esse ring light e tira e desliga. E liga. E, ó, e traz ela junto. Gente, quando eu falo que ele invade a minha casa, é verdade. Pode estar? Fica lá no quarto pra você não espirrar. Ah, deixa a mãe... O que que é? Você veio com carinho ou não veio? Ó, ó. Ó isso, gente. Vem, meu filho, vem. Hum, como essa mamãe ama esse carinho. Gente, eu juro pra vocês, né? Eu já contei aqui em outros vídeos. Ó, muito folgado. Ó isso. E ele vem aqui todos os dias. Dessa vida. Aí quando... Por exemplo, agora eu tava lá indo lavar a louça. Tava arrumando as coisas, provavelmente não via ele chamando aqui na porta. Aí ele pula uma janela, uma sacada. E entra. E, ó. Ó isso. Ó isso. Enfim, meu povo, tô aqui lavando as roupas que eu acho mais frágeis. Porque é que a gente faz tudo, né? Enfim, ó. Tipo esse negócio... Essa calça aqui. Ela é tipo daquele tecido que é um corte... Tipo corta-vento, sabe, gente? Muito frágeis. Tenho medo de colocar na máquina. E cropped também, ó. Enfim, tô tudo lavando na mão aqui. Porque tenho medo de estragar o bojo, né? Aí eu vou deixar algumas outras que tá ali de molho. E aí, enquanto tiver esse daqui secando e outras de molho, eu vou lavar a louça. Olha, gente, que obra de arte linda. Provavelmente vocês não estão me vendo. Além disso, também não estão me escutando direito, né? Mas, enfim. Eu já guardei a louça que eu tinha lavado ontem, né? Mas eu tenho que lavar todas essas coisas aqui agora. Gente, a mesa tá arrumadinha também, que eu já arrumei. Só tenho a louça pra lavar aqui mesmo. E depois o almocinho. Gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Eu já quero que vocês me respondam aí nos comentários, tá bom? Vocês também têm uma sequência na hora de lavar a louça? Porque eu tenho uma sequência, tá? Eu tenho que lavar primeiros copos, depois os pratos. Depois esses daqui, ó. Que é tipo de plástico, tapoera, enfim. Depois os palheres e por último as panelas. Eu tenho essa minha sequência. Comentem aí se vocês têm uma sequência. Qual é a sequência de vocês. Ou se não, vocês só vão lavando tudo. Como é que é. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E depois eu vou gravar Vou aproveitar que eu vou ter feito esse arrume comigo Que eu vou estar arrumada Pra gravar um outro vídeo, entendeu? E o que? E uns tico-pé com os rios Uns negócios assim, entendeu? Então é isso, gente Infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês Porque eu já tô gravando com o celular Enfim Vou tentar depois, mais tarde Quando eu for editar os vídeos Pegar o celular da minha mãe Quando ela chegar do serviço Pra mostrar pra vocês Mais ou menos Eu editando Mostrando isso, entendeu? Porque eu não edito pelo computador Eu edito pelo celular Que eu acho mais fácil Entendeu? Então é isso, gente Daqui a pouco eu apareço arrumada Só pra dar um alô pra vocês Pra mostrar pra vocês Quando eu tiver finalizado um vídeo É isso, gente Meu povo Voltei agora Depois de mil horas Mas voltei Já arranquei ali os cílios Que eu estava linda, maquiada, perfeita Olha a bagunça que eu já fiz Que eu arrumei hoje E hoje mesmo eu já baguncei, entendeu? Gente Fui fazer vídeo Envolvi a maquiagem Então sempre que eu gravo assim Que envolve maquiagem Fica nesse estado Ou um pouco pior Enfim Aí o que acontece Já gravei o que eu tinha pra gravar Hoje Eu gravei alguns inícios De uns rios também Agora eu vou tomar um banho Me trocar E vou deitar aqui Pra editar os meus vídeos, né? Eu vou tentar mostrar um pouquinho Pra vocês Sim, mas por cima Só pra mostrar pra vocês Assim mesmo Eu não consegui mostrar mais Porque como eu disse pra vocês Eu gravo com esse celular Então não tinha como eu gravar Eu gravando, entendeu? Aí agora que meus pais já chegaram Faz tempo Eu vou pegar o celular de um deles Só pra mostrar pra vocês Mais ou menos como que eu edito E depois eu faço um vídeo explicadinho Pra quem quiser aprender a editar também Se vocês quiserem saber Calma, deixa eu tampar essa marca aqui Que não me patrocina Ninguém sabe que refrigerante é esse Em mil Combustível Enfim É isso, gente Vou tomar banho Já volto pra mostrar pra vocês Assim, meio que por cima É... Como que eu edito E depois que vocês quiserem Eu faço um vídeo específico Tá tendo frio Então assim É isso, gente Já volto Já volto Já tô aqui, ó Nas cobertas Mopais Entendeu? Já vou mostrar pra vocês Um pouquinho de como Eita, foca um pouco Enfim Então eu não durmo com essa ring light ligada Tá, gente? Só pra mostrar melhor pra vocês Mas eu vou mostrar um pouquinho De como eu edito Aí como eu disse pra vocês Eu edito bonitinho Aí depois eu deixo Postando no meu canal No privado, né? E aí eu uso o notebook Pra assistir alguma coisa Pra dormir Entendeu? Enquanto o vídeo vai postando Mas vamos lá Deixa eu mostrar um pouquinho Pra vocês como que funciona Primeiro de tudo Eu uso esse aplicativo aqui O iMovie, tá? Meus aplicativos tão tudo balançados Mas se vocês quiserem Eu faço um vídeo Mostrando meus aplicativos atualizados E nele eu mostro um pouco mais Pra vocês como que eu edito Mas enfim Eu uso ele E enfim Vai adicionar seu vídeo Tudo bonitinho Esse começo aqui, ó Eu enrolando Que eu vou me ajeitar Até eu falar E aí, galerinha do YouTube Aí, ó Aqui dá pra você Passar o dedo Dá pra você Duplicar Separar Apagar Acelerar aqui, ó Pra frente, a pelera Pra trás Enfim Dá pra você aumentar Diminuir o volume também Se você tiver falado baixo demais Como eu estou fazendo agora Porque já está de noite Eita, gente Dá pra adicionar texto, ó Vários textos De várias formas E também Dá pra adicionar Vários efeitos Que ficam super legais, ó Vários efeitinhos Preto e branco Enfim Enfim, gente Aí aqui nesse maisinho Você pode adicionar Os outros vídeos Conforme Eita Só porque eu estou gravando Toda essas coisas Beleza Pode adicionar os outros vídeos Ó, eu gravo muito Ainda bem que existe a edição Viu, gente Ó 1 minuto 4, 5, 21 Aí aqui mais 26 Imagina O tamanho do vídeo Que ia ficar, né Se não fosse os cortes Enfim Aí você pode adicionar Um vídeo em cima também Se você quiser Vou pegar um Uma parte do próprio vídeo mesmo Ó, pra vocês verem, ó Vocês têm que dar uma fuçada Mas, ó O corte É pra você adicionar Um outro vídeo Em cima do Do vídeo que você quis Entendeu? Se você quiser adicionar Tá vendo? Adicionar a música aqui, ó Volta Áudio Dá pra você narrar Tem uns audiozinhos, ó Tem trilhas sonoras Já do aplicativo Tem as suas músicas E tem uns efeitos Aqui de som também Que você pode colocar Pro vídeo Que na edição Fica bem legal Como o iPhone É complicado de ter música Eu, às vezes, gravo A tela da música Que eu quero no YouTube E coloco aqui Somente som Que é ver Deixa eu mostrar pra vocês, ó Enfim Você pega a gravação De tela Quando não tem a música Como eu falei pra vocês Eu gravo a tela Lá do YouTube mesmo Aí eu pego o vídeo No caso não é aqui Vou só mostrar pra vocês Pego o vídeo Da música Que eu gravei A tela Nas três bolinhas, ó E somente áudio Tá vendo? Enfim, tem várias opções Pra você colocar uma foto Em cima Colocar um vídeo Do lado do outro Enfim, vocês tem que ir fuçando também Mas esse aplicativo É muito bom, tá bom? Enfim, gente É isso aí É um pouco de como eu edito Mas depois eu volto Mais a fundo Pra vocês Tá bom, gente? Enfim, gente Vim aqui finalizar o vídeo Pra vocês Bem bonitinha Com a música que eu roubei Do meu pai Adoro Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Quis mostrar um pouco Da minha rotina pra vocês Como que eu consigo Gostar de coisa tudo E faltou alguma coisa? Algumas coisas Eu não consegui mostrar Perfeitamente pra vocês Tipo, eu gravo Nas coisas e tal Porque como eu já disse Pra vocês Eu uso esse celular Pra gravar tudo Então não tem como pegar outro Inclusive pra fazer lição Pra tudo Eu uso esse celular Então assim Tem outras coisas Tem outras coisas que eu faço No meu dia Que eu não consegui mostrar Tanto pra vocês Por conta que eu uso o celular Às vezes que eu pauso Pra gravar um story Alguma coisa assim Por conta de que eu tô usando o celular Mas se vocês quiserem Uma parte 2 desse vídeo Eu tento dar um jeitinho De mostrar pra vocês Como que é As coisas por trás das câmeras Quando eu vou fazer Reels Quando eu vou fazer vídeo Se vocês quiserem Eu mostro um pouco Tipo de erro de gravação Enfim Se vocês quiserem Eu dou o meu jeitinho Pra conseguir trazer isso pra vocês Tá bom? Mas enfim, meus amores Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Quem gosta de vídeo assim Já vai deixando bastante o like Tá bom? E como eu já digo Em todos os vídeos, né? Quem não for inscrito Já aproveita pra se inscrever Ativar o sininho E me seguir nas minhas redes sociais Que os links vão estar Todos aqui embaixo Tá bom? E é isso, meu povo Um beijo E até o próximo vídeo Fui!